Ah, a Ashe, cara. O resto é tudo bem resistente. Toma. Tomiu. Tomiu. Você foi deletado. Deletado. Opa, o Brown tá aqui. Tá doidão, Brown? Você tá doidão, Brown? Calma, calma. Ezinho. Um, dois, três. Segurou o quê? Vá. Quem que é o próximo? Quem que é o próximo? Vem, Irelha. Vem pra cima. Mano, a Morgana correu de nós, velho. Ai, Morganinha. Não corra de nós, Morganinha. Um, dois. Calma, calma. Calma. Ah, e agora a Morganinha veio. Ai, 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 Morganinha. Salve, salve, rapaziada. Bem-vindos a mais um vídeo. Bye, eu tô aqui com vocês pra trazer mais um episódio da nossa série Tiltando os Bandindinho. E hoje a gente tá aqui com o nosso Varus Mágico, mano. Peguei Varus Mid e vou fazer uma build bem divertida aqui pra vocês. Vocês vão ver o que a gente vai fazer, mano. A gente vai deletar os Bandindinho, beleza? A gente tá contra o Mirelia. É uma matchupzinha um pouco complicada, né? Mirelia é uma campeã bem forte. Ela consegue ter bastante sustain na lane. Ela consegue se aproximar fácil. E como o Varus é um campeão de um pouco mais de poke, a gente vai ter um pouco de dificuldade, né? Porque ela se aproxima fácil e ela se cura bastante. Então, complica um pouquinho. Mas mesmo assim, é Bandindinho. Então, vamos que vamos, beleza? Lembrando que nessa série o nosso objetivo é simplesmente pegar o máximo possível de kills e tiltar alguém da equipe adversária pegando bastante kill e mandando alguma frase aqui do nosso campeão no chat. Ah, o problema é que eu não sei nenhuma frase do Varus, rapaziada. Eita, eita. Já veio pra cima, já. Eita, eita. Errei tudo, hein? Mas toma esse Ezinho na boca aí do Varus AP. Toma. Toma. Comecei com o Anel de Dó, né? Aqui, rapaziada. Os auto-ataques não dão tanto dano ainda, mas... Calma. Calma. Calma, amigo. Calma, amigo. Toma. Toma. A gente pune, né? Ela vem batendo em nós, mas bate nela também, cara. Ela tá com uma poçãozinha. Eu acertei, o menino acertei ela ao mesmo tempo. O legal é que o Ezinho do Varus, ele dá um efeito de corta-cura, né? Isso é bom. Isso já vai ajudar um pouco. Dá um Qzinho aqui mais de longe, ó. Toma. Toma cuidado agora pra não tomar um E dela, né? Já tá estacando ali a passiva. Olha, toma mais um Ezinho. Ela roubou o W, então tá... Menos pior, né? Mas eu tô sem Ignite. Ela tem Ignite, então... Então o negócio é meio louco. Vamos bater um pouco nela aqui. Nossa, cancelei muito hit, hein, rapaziada? Cancelei muito hit. Dava pra ter matado. Joguei mal. Sem o W pra gente dar os três hits nela é meio complicado, né? Nossa, o dano AP não é tão forte assim. Mas mesmo assim, com o nosso Varus AP, já colocamos ela pra correr um pouco, né? Agora a gente começa a marcar com o W. Fica mais fácil de entrar dano, né? O problema é tomar um Gank do Silas agora, cara. Seria bem triste. Ela pegou nível três. Toma. Toma. Errou. Tá, beleza. Mano, eu ainda tenho flash. Eu vou gastar uma poção e vou ficar avançado aqui, hein, mano? Vai ser na cara e na coragem, mano. Ó, o Silas já limpou ali as galinhas, então provavelmente ele tá aqui pra parte de cima. Olha aí, ó. Ah, eu tomei ainda isso, cara. Matei. O Orph. O Orph. A Irelia perdeu o flash. Eu não sei se o Silas gastou também, mas a Irelia gastou. Mano, bem na hora que eu ardei, que eu falei do Silas e o bichão apareceu, né, rapaziada? Que azar, mano. Mas beleza. Nosso primeiro item vai ser Dente de Nashor, mano. Então eu vou começar com um pouquinho de Attack Speed aqui pra ficar um pouco mais fácil de farmar, né? Já que a gente não vai ter muito dano físico. E um pouquinho de Attack Speed pra irritar mais vezes vai ajudar um pouco. Mas logo, logo a gente começa aqui a fazer nossos itens de AP, né? Nosso primeiro item vai ser o Dente de Nashor, mano. Dente de Nashor. Vamos aqui dar uma farmar dela. Perdi o minionzinho, mas tá de boa. Morri, mas consegui cobrar o Silas, velho. Se eu não tivesse jogado igual uma batata andando pra cima do E dele... Eu tinha matado ele e talvez nem tivesse morrido, né, mano? Joguei meio mal, mas pelo menos a gente cobrou o Bandindinho, velho. O problema é que eu não sei nenhuma frase do Varus, cara. Aí eu matei o cara e não mandei nada. Vou tentar ouvir aqui alguma frase pra mandar, né? Ela tá de Blue agora. De Blue é meio complicado. Tomei o Ezinho aqui, a caixa, hein? Ela recou. Recou. Ela podia ter vindo pra cima, mano. Mas não veio, a gente se aproveita, né? Gastar minha poção aqui já que eu não sou besta. E jogar na distância, cara. A gente tem que jogar aqui, né? Toda a distância possível. Tentar acertar mais um Qzinho. O problema é que é um pouquinho óbvio, né, pra onde ela vai ir. Ó, dá pra acertar um pouco de skill. O Silas tá ali em cima agora. Então a gente tem que ficar aqui pra parte de baixo. Comprou com poção com refil também. Já já ela vai comprar um... Um negocinho de se curar, né? Um cetro vampírico. Aí vai ficar bem ruim pra gente, mano. Nossa, a mana já tá começando aí pro Beleléu. Eita, de novo tá aqui, rapaz? Se gosta, hein? Se gosta, hein? Dá uns gankzinhos. Silas gankera. Bom, tá de boa. Ele tá indo ali pro bot. Vou dar um ping pro meu time tomar cuidado. Porque a Irelia também meou. Ah, meou, mas já voltou. O problema ainda é que ela tem o W, rapaziada. Com o W ela fica mais tanque, né? Opa. Ai, mano. Eu dei meu W. Eu dei meu Q e depois eu apertei meu W, rapaziada. Nossa, eu tô muito bandidinho. E a Irelia não tinha gastado flash, não. Quem tinha gastado flash naquela play foi o Silas mesmo, velho. E é capaz dele voltar aqui ainda, viu? Mano, não deu pra cancelar o recal dela. Não deu pra pegar a kill nela. Ai, pelo menos a gente botou ela pra correr e mostrou quem manda, né? Só de ter tirado flash já tá bom, mano. Vou pegar essa barricada aqui e agora sim ela tá sem flash. Bandidin por enquanto morreu uma vez só, mas... Logo, logo, conforme a gente for fechando nossos itens, a coisa começa a ficar mais legalzinho, né, velho? Olha aqui nosso dente de Nashor, mano. Eu já posso comprar isso daqui ou eu posso comprar esse arco e comprar esse bagulhinho de poder de habilidade. Eu acho que é isso que eu vou fazer. Vou comprar uma pink também. Não deu dinheiro pra bota, que vai ser bem importante, ó. Ela já comprou sustenso. Daqui vai ser bem chato, né? Bem, bem, bem chato. Ainda mais enquanto eu não tenho a Tormenta de Luden, porque com a Tormenta de Luden a gente recupera um pouco de mana. Então a gente consegue spamar mais skill, né? Pingar ali pro mundo tomar cuidado, porque o mid sumiu e eu não percebi pra onde ela tava, né? Opa, minha Morgana quitou. Eu tinha três caras no top, hein? Nossa senhora, o mundão se ferrou, bicho. O mundão foi... foi pego. Não vou nem colocar minha pink ali agora, porque se eu colocar ela simplesmente vai ser deletada. Vou só pingar pra Sejuani tomar cuidado, porque ela pode tomar a play, né? Ela sabe que os caras tão ali, tá meio que dando a cara pra eles. Acabou de voltar a nossa querida adversária de lane aqui, né? O problema é que o Silas tá sendo bem ativo, mano. Então a gente não pode dar a cara aqui meio que de qualquer jeito, né? Vou deixar uma pink ali mesmo. Só pra ter uma segurança a mais, vai. Beleza? Vou tentar acertar um W aqui, aqui nela. Toma. Ela começa a bater dano, né? Começa a bater dano. Mano, o medo de tomar o stunzinho dela aqui é grande, viu, bicho? Vou falar um negócio pra vocês. Toma. Uh, tá batendo, tá batendo. Ela vai se curando muito. Irelia é muito roubado, cara. Essa daqui é uma das piores matchups que eu vou fazer isso, mano. Nossa senhora. O medo de tomar o E dela é grande também, viu? Se o cara tiver ignite, rapaz... Já falei isso, mas o medo de tomar esse Ezinho dela é grande, viu? Ai, pegou ainda, bicho. Pô, mas ela tá sem mana, é isso mesmo? Calma. 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 Oh, coisa boa. Joguei igual uma bat... Eita, eita, calma. Calma, calma. Ah, nem ferrando, velho. Ó, tomei outro flash do Silas, mano. Caraca, hein? O cara tá me cobrando, tá me cobrando esse Bandindim. Mas isso não vai ficar assim, mano. O problema... O problema é que a matchup contra ela não vai melhorar, mano. Só vai ficar cada vez mais difícil, né? Porque ele vai fechando mais sustain ainda. A espalha do rei vai dar mais roubo de vida ainda. É um item bem forte pra esse 1 contra 1, né? Seijo, ele podia fazer a boa, mano. Silas tá sendo bem ativo no mapa. Se ela... Desse um counter gank aqui no mid, por exemplo, ó. Ele tá dois níveis na frente e tá gankando bem mais, né? Mas tá de boa, mano. Acontece. É assim mesmo. Vamos aqui com a nossa... Com o nosso varão tentar fazer um estrago. Mano, o pior é que eu gravei de MF foi bem parecido, né? A gente tava contra uma Irelia também. E também era bem complicado por conta desse sustain desse campeão, mano. Irelia é um boneco bem forte. Será que vai fazer uma play aqui, cara? Finalmente. Como é que pinga pra atacar? Ah, é esse aqui. Bora, bora. Atacar. Bora, já apareceu o Tijuani. Que isso? Meu Deus do Ban. Tijuani. O Ban Tijuani. Se a Tijuani apareceu, virou o osso pra parede e achou que tava escondido ali, velho. Calma. Calma. Boa. Toma. Isso. Aos poucos ela vai batendo nela, velho. Mano, eu vou tentar assolar ela rapidão agora, hein, rapaziada. Eu vou aproveitar que eu tô com ult e vou tentar ir pra cima, velho. Antes que ela se cure. Ela perdeu um pouquinho de vida ali. É nisso que eu quero aproveitar. Quero aproveitar, ó. Já gastou o W também. Ela cancelou o meu Qzinho, cara. Ai, que triste, mano. Bom, mas botamos pra correr, né? Toma. Ui, a vida dela. A vidinha dela. Ai, Irelia. Mas você tá abençoada, hein? Nossa, rapaziada. Mano, eu tenho uma sortezinha também, né? Provavelmente o Silas vai vir aqui de novo. Mas não importa, né? Vamos puxar isso daqui. Cara, a vida que ela ficou ali, mano. Olha o Silas aí. Se eu tivesse acertado aquele... Se eu tivesse conseguido soltar aquele Qzinho, né? Que ela mistonou, velho. Nossa, teria pego aqui. Mas tá de boa, mano. Vamos pra base. O Silas já fechou a Glace Eterno. Já fechou o primeiro item. Mas a gente também vai fechar aqui o nosso Dente de Nashor, rapaziada. E se vocês estiverem gostando, já deixa seu gostei e se inscreve no canal, pessoal. Se eu gostei, seu comentário e sua inscrição fazem a diferença pro meu trabalho, mano. Ainda não pegamos muita kill. Tamo aqui só com duas kills. Mas é porque a matchup é meio assim mesmo. E conforme a gente for pegando nossos itens, a gente vai começar realmente a pelo menos estourar os outros, né? Por exemplo, essa Ashe aqui, cara. Eu vou dar um ult nela e vou deletar ela, mano. Eu também tô jogando mecanicamente mal, né, mano? Eu tô gastando meu W e meu Q muito errado, velho. Mas faz parte, faz parte. E aí, Irelia, beleza? Toma esse Czinho aqui, ó. Ih, aí você jogou muito fraco essa bola, hein? Toma. 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 Ultradão. Nossa. Mano, o dano quando a gente encaixa três hits. Mano, é forte, velho. É forte. Será que eles podem estar fazendo aquele arauto ali, mano? O nosso top morreu, né? Mas a gente matou a Irelia. Só que eu não sei do Silas. Ele tava topside. Eu vou tentar ajudar ali o nosso amigo, mano. Vamos lá, vamos lá, Seju. Não arrega, não. Você tem ult? Vai pra cima, meu filho. Nossa, mas aí tá com muito medo. Se a Sejuani, que é uma Sejuani, tá com medo, eu que sou um VAR, vou fazer o quê? Vou apertar B e vou embora aqui. Ô, rapaz. Se ela quer, ela não consegue. Imagina eu. Se ele encostar em mim, eu vou de base. Eu vou de berço. Cara, eu acho que eu vou fazer até essa botinha de Attack Speed, viu, rapaziada? Por que que eu vou fazer essa botinha de Attack Speed? Pra gente poder estacar mais rápido os nossos três hits, conseguir soltar a skill e causar bastante dano, igual vocês viram que eu fiz ali com ela, que a gente deletou ela, mano. Pra aproveitar a chuva de Laminas também. E eu vim de Attack Speed aqui nas runas de atributo, né? Então, já comba tudo, a gente bate bastante rápido e consegue estacar os nossos três hits pra soltar uma skill boladona, mano. Mano, o pior é que tá rolando uma treta grande ali no bot, hein, cara? É, infelizmente, minha equipe saiu derrotada dessa treta grande. Será que eu posso tomar mais um gank aqui do Silas? Sem dúvida, né? Ih, foi de berço, Irelin. É o que eu tô te falando, cara. Tá sendo deletado, mano. Nossa, mano. Ah, e o medo do Silas, e o medo do Silas, cara? Eu quero bater barricada aqui agora, mano. Vou aproveitar pra bater um pouquinho de barricada. Se o Silas vier aqui, mano, mérito dele. As barricadas vão cair, eu quero pelo menos bater mais uma, mano. Ah, ele tá aqui já. Rapaz, mas você é meio inconveniente, né, amigo? Bom, vamos fazer o Arauto pelo menos, né? Não vai dar pra bater mais barricada, mas a gente pega um pouquinho de ouro aqui no Arauto, mano. 1, 2, 3, marcou ele, usa skill e dá muito dano, ó. 1, 2, 3, marcou ele, usa skill e dá muito dano. E vamos sair fora, vamos sair fora, cara. Vamos sair fora. Vamos sair fora. Mano, a gente já solou a Irelia algumas vezes aqui, hein. Mesmo tomando alguns ganks, a gente tá se virando bem. E o nosso item agora, rapaziada, vai ser nada, nada, nada menos que esse daqui, ó. Capítulo perdido pra gente fazer Tormenta de Luden, mano. Com esse item, a gente vai rasgar os caras, tá ligado? E a Irelia gastou Ignite pra cima da gente, né? Dá uma miada ali e pingar o bot. Na verdade, ela foi pra cima. Então a gente pinga ali em cima. Ela foi tirar a Pink, então tá de boa, né? Não fez nada, não arrumou nada. Pink salva vidas, cara. É isso aí. Toma. Bater na Wave aqui um pouquinho também. Se ela está ali, eu vou. Se ela está ali, eu vou. Coragem, coragem pra jogar, amigo. Nossa, se você já lhe falta... Lhe falta coragem, Seju, para jogar. Ó a minha coragem pra jogar aqui, Seju, ó. Ó a minha coragem pra jogar, Seju. Ó. Ó. Isso aqui é coragem pra jogar. Bandeirantes do canal do esporte, hein, Seju. Ainda bem que eu tô aqui pra te ajudar. Ai, flechou, covarde. Mas vocês viram, rapaziada? A gente fecha uns itens e a gente vai começando a ficar forgado, né? O Silas tava crescendo muito pra cima da gente. Agora que eu fechei meu primeiro item, eu já falei ver, então. Deixa eu te dar uma flechadinha pra você ver se vai doer. Vamos ver, vamos ver se vai doer ou se não vai. Não só doeu, como caiu tudo dos caras aqui, ó. Duas torres e vai cabecear mais uma ainda, mano. Essa bota de ataque speed também com dente de nesher fica muito legal, né, mano? A gente bate muito rápido, cara. E, rapaziada, você tá gostando da build? Se tiver, mano, deixa seu gostei e se inscreve no canal que isso me ajuda muito, mano. Seu gostei, seu comentário, sua inscrição, tudo isso faz diferença pro meu trabalho, mano. Não deixa de fazer isso, não, que realmente ajuda demais, cara. O Silas tava por ali, hein, mano? O Silas tá nela, hein? Eu sei que o Silas tá nela, ó. Ih, não tá não. Mas a Ashe tá lá. A Samira matou e ficou viva. Ultristonks. Será que ela deixa isso aqui pra mim? Um, dois, três, deixou, humilde. Opa, peguei, é nosso. Deixa eu quebrar isso aqui também? Só com licença, com licença. Olha quem tá chegando aí, se não é o homem. Vai fazer o sapo, é, amigo? Então toma, então. Então toma, então. Então toma, então. É, é. Pro dragão você não vai vir, cara. Pro dragão você não vai vir, não. Só fazer aí, minha rapaziadinha. Que eu já, eu já ensinei pra ele com quantos passos faz uma canoa, já. Mano, eu precisava de saber alguma frase do, do, do Varus, cara. Simplesmente não sei, mano. Não sei. A voz dele é toda estranha, cara. Não dá nem pra entender o que ele fala. Meu Deus do céu, mano. Eu vou tentar ir atrás dessa Ashe agora. Eu quero fazer o teste de dano na Ashe, né? Um boneco mais papel. A Irelia e o Silas, querendo ou não, são mais resistentes. Vamos lá tentar explodir a Ashe, cara. Tô chegando aí. Tô sem meu ult ainda, mas tô chegando, hein? Ia ser legal se essa mira fosse pro, pro, pro top ou pro mid, né? Ela vim pro bot aqui com dois caras aqui já. Não é tão, tão legal. É, não... A Ashe não, não deu a cara. Eles recuaram. Eu vou ter que voltar ali pro mid pra defender mesmo, cara. Não queria estar lá. Queria tentar pegar a kill na Ashe, cara. Queria testar o dano nela. Tudo bem, né? Fazer o quê? Vamos dar uma defendida aqui no mid. Logo, logo a gente encontra a Ashe por essas bandas aí. Calma, braão. Calma. Muita calma, braão. Muita, muita, muita calma, braão. Tô com medo de ser pego aqui no meio da jungle, né? Não tem visão? Pra gente ir de berço aqui é rapidinho, mano. Vários não tem nada de mobilidade, né? Campeão bem vulnerável. Queria aproveitar esse blue, mano. Soltar umas skills por aí. Apareceu o Silas no mapa, hein, mano? E se apareceu, nós vai atrás, porque não é que é kill. Bora, bora. Bora, Seju. Ah, Seju tem medo, né, cara? Ai, tem um cara aqui. É ele. Achei ele, rapaziada. Achei o homem. Mas a Seju, ela anda muito pra trás, né? Ela vê os caras, ela fala... Ai, ai, ai. E ela vai embora. Nossa, agora que eu não tô aí, vocês vão brigar. Vocês vão tomar um cor, hein, ó. Só cinco deles, só. Somente, apenas. É, muita gente. Meu bot devia estar no mid, mano. Queria jogar no bot. E também é legal eles ficarem no mid, porque eles são dois, né? Bot lane no mid é muito forte. Depois que leva algumas torres, assim. Tá de boa. Eles levaram lá embaixo, tá Stonks. E a gente vai fechar nossa Tormenta de Luden, né? Foi errado que fui eu mesmo de ter ido atrás do Silas sem visão aqui. De ter morrido. Vai fazer o quê? Não é que é kill, né? Não é que é kill. Nós temos que ir atrás de kill. Elas não vão chegar de mão beijada assim pra nós também. Então tem que se arriscar. Tem que se arriscar. Ele tava com o escudo do pet verde, mano. Ele conseguiu aguentar muito por isso também. Uma galera lá no bot. Vou vir aqui pra cima pra tentar segurar, né, esse top. Eu queria ir lá pra briga, mano. Mas até eu chegar lá já vai ter acabado, então. Só vou vir aqui segurar mesmo, junto com o Renectão. Renectão tá ali na bucha, ó. Toma, Renectão. Isso. Sai fora, Renectão. Isso não arruma nada. Aí, perdi a catapa. Perdi a catapa. E vou vir pro mid. Eu não quero ficar na side, não, mano. Pelo menos não contra o Renectão, né, cara? Deixei de jogar contra o Mirella pra jogar contra o Renectão. Aí também não me ajuda muito. Caraca, o mundo deu TP lá e os caras correram, velho. Estavam com medo dele. Oi, tem um brown aqui, hein? Tem um brown aqui, hein? Será que ele vem aqui pra cima? Ah, ele foi pra baixo, cara. Que azar. E aí, brown, beleza? Boa, Seju. Agora sim você jogou bola, Seju. Agora você jogou bola. Vem aqui, ô. Bora, Seju. Barrega não, Seju. Sejuzinha, mas... A Seju é banhinho, vamos falar a verdade. A Seju é a pacífica. Ela quer resolver as coisas na conversa, né? Ela chega e fala assim, veja bem. A gente não precisa de sentar a porrada um no outro, cara. As coisas não se resolvem assim. Aí o Silas me vê, o que ele faz? Ele senta a porrada, sem dó nem piedade mesmo. Um, dois, três. Skill. Tchau. Sumiu. E ela gastou Hill ainda, né? Boa, Seju. Pegou, pegou. Tem que tomar cuidado com o Silas aqui, ó. Ele pode estar do lado. Estunou? Estunou? Hum, tinha flash, né? Opa, a Irelia tá aqui. Calma, Irelia. Calma, Irelia. Irelia e o Brown ali. Não sei do Silas, né? Tem que ficar sempre ligado, mano. Eu quero dar um ultadão pra ver se eu sumo com alguém, mano. Complicado que só tem boneco tanque no time deles, velho. Toma. Toma, seu bobo. Deixa eu estourar isso aqui pra ganhar uma vidinha e um escudo aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. O único cara mais papel lá é a Irelia, né? A Irelia não. A Ashe, cara. O resto é tudo bem resistente. Toma. Tomiu. Tomiu. Você foi deletado. Deletado. Opa, o Brown tá aqui. Tá doidão, Brown? Você tá doidão, Brown? Calma, calma. Ezinho. Um, dois, três. Segurou o quê? Vá. Quem que é o próximo? Quem que é o próximo? Vem, Irelia. Vem pra cima. Mano, a Morgana correu de nós, velho. Ai, Morganinha. Não corra de nós, Morganinha. Um, dois. Calma, calma. Calma. Ah, e agora a Morganinha veio. Ai, 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 Morganinha. Tá bom, tá bom. Acontece, né? Morganinha pacífica diplomata também. Rapaz, cara. Nossa, mano. Fui por muito pouco, velho. Se eu tivesse conseguido dar mais um hit e o WQ, eu acho que eu deletava Ashe também, cara. Essa Ashe tá forte, né? Ela tá com sete kills já, mano. É o cara lá que mais tem kill disparado, né? Metade das kills do time dos caras. Rapaziada, agora a gente tem algumas opções pra fazer, cara. A gente pode fazer, por exemplo, ó, o foco do horizonte. A gente pode fazer a chama sombria. Mas eu quero mesmo é fazer o bom e velho Rabadon, né, cara? Rabadon é muito legal, mano. Vou fazer Rabadon mesmo e que se dane, mano. Tô nem vendo. Vou comprar até um lacre aqui pra tentar dar uma estacadinha de leve, né? Quem sabe não vira um Mejai. Mejai e Rabadon fechando os dois juntos ia dar um dano do caramba, velho. O bom é que o nosso ult tá voltando bem rápido, então é bem spamável, né? Se eu ver alguém na minha frente, eu ulto e tento explodir. Porque eu tô com as runas aqui de voltar. Esse item aqui também dá bastante CDR, então... Bem bacana. Mano, eu não consegui ultar Ashe até agora, cara. Até agora, mano. Tá me dando uma agonia. Eu quero tanto testar esse dano na Ashe, velho. Mas simplesmente não dá, mano. E Brown também é um boneco muito bom contra vários, né? Ele liga o escudão e já era, velho. Não passa nada. Passa nada, passa nada, passa nada. Vamos aqui dar uma puxadinha na side. Tá tendo uma galera ali na parte de cima da jungle lá. Eu queria estar lá pra brigar com eles. Mas minha Morgana quitou, né? Então... Mas ia estar na desvantagem, cara. Puxei aqui o bot e vou correr lá. Mano, essa Seju tem que ser um pouquinho mais corajosa em algumas plays, velho. Se ela tancar, a gente consegue dar muito dano. Olha, a Samira saiu viva ainda, hein? Tá ótimo. Foi caçada e ficou viva. Tá vindo uma galera aqui agora. Nossa, na verdade pegaram o mundo ali no meio do caminho, né? Vou ver se eu consigo chegar lá, mundão. Ih, mundão, não deu, hein? Não deu e o Silas tá aqui do lado. E aí, Brown? O Brown foi pelo... Não, Brown não foi. Meu Deus do céu. Boa, boa. Ai, ai, socorro, socorro, socorro. Hum, ainda caitei, hein, mano? Nossa, eu ainda caitei, velho. Mas não dá, né? Os caras têm muita forma de se aproximar, cara. O Renekton pula, o Silas pula, a Irelia pula. A Irelia nem tava ali, mas também pula, né? Caramba, cara. O Brown ficou sem nada de vida. Sem nada. Mano, tanta pessoa pra dar a cara pra mim na BUSH. O cara que deu foi o Brown, né? Bandindin jogou certinho, mano. Ninguém deu face check. Quem deu face check foi o suporte tanque, velho. Rapaz, rapaz, que complicação, rapaz. E sem a Morgane isso aqui vai ficar complicado, né? Porque meu mundo tá fidando. Mas pelo menos ele tá fazendo tanque. Então ele vai conseguir ser útil. A Seju tá bem no jogo, mas... Ela podia estar aproveitando melhor algumas fights. E a Samira sem o suporte é meio complicado, né? Eu também... Tipo, eu ali, por exemplo, já me compliquei. Mas poderia ter sido a Samira no meu lugar, né? O mundo morreu, mas levou. Será que os caras vão fazer aquele barão, rapaz? Será? Com o mundo morto... Não, por enquanto não. Pelo menos por enquanto não. Logo, logo a gente consegue comprar mais um... Mais um bastão aqui do Rabadon, velho. Vai ser muito bom. Eu vou fazer esse blue aqui. Dá pra ganhar um pouco de poder, cara. Mano, eu não tô nem... Não tô nem com 10 kills ainda, né, velho? Que coisa triste, cara. Eu quero kills, gente. Eu quero kills. Ficar na side contra o Mirella não é uma ideia muito boa pra mim, mano. O que eu quero é ficar contra a Ashe, assim. Pode? Eu e a Ashe? No mano a mano? Ashe, pra ver quem que é quem? Pra ver quem que é quem mesmo? Mira deu a cara. Renekton deu a cara. Tô com medo dos caras estarem fazendo aquele... Aquele barão tentarem fazer um bait aqui pra cima da gente, né? Renekton tá bem furgado. Olha ele aí, ó. Mano, a Ashe tá lá embaixo, hein? Jogou o passarinho. Olha ela lá. Olha ela lá. Vem, Ashe. Eu e você, Ashe. Você tem seu útil, eu tenho o meu. Vamos ver quem que ganha? Ela tá forte, hein, rapaziada? É uma briga honesta. Ah, não é possível, cara. Não é possível, cara. Ih, Ashezinha. Foi de berço. Foi de berço, Ashezinha. E bora pegar aqui, rapaziada. Kill, kill, kill. Eu quero kill, eu quero kill. Ah, eu gastei meu quesinho muito cedo. Toma. A vida do cara, mano. O cara ficou sem nada de vida. Olha isso. Vem você mesmo então, Irelia. Vem. Toma, toma, toma. Meu Deus. Mais um que ficou sem vida. Mais matei, pelo menos. Calma, calma. Tô chegando, time. Pleixou também. Toma. Vou levar esse Nibir aqui porque o Silas eu não pego nunca mesmo, cara. Caraca, mano. Ô, na moral, velho. Vários AP dão muito dano, mano. Só que tá dando agonia. Os cara tá saindo com, mano, nada, nada, nada de vida, velho. Pelo menos cobrou ali em cima, né? Vocês viram a Ashe, mano? Ela me acertou a ult na cagada, velho. Ela não tava nem olhando o mapa. Ela não tava nem olhando o boneco dela, no caso, né? Ela ultou pra acertar a luta ali no mid. Me acertou. Passou reto sem me ver, eu puni, né? Eu puni, mano. E eu vou embora pra comprar o nosso Rabadon. Vamos ver se agora os cara vai continuar saindo sem vida, né? Porque com o Rabadon não é possível, né, mano? Tem que dar aquele grau, cara. Já tamo com 11 kills aqui no nosso Varus full AP, velho. Full AP Varus, mano. Nosso ult tá com quanto tempo? 46 ainda? Tá de boa. Vai ter dragão, lutinha de dragão. A gente já viu que a gente explode a Ashe, né? A gente estoura a Ashe. Eu vou começar a tentar estourar o Silas também. Se ele tiver sem o shield do pet, a gente consegue estourar ele de boa, mano. O problema é esse shieldzinho do pet aí, que dá tenacidade, dá... Dá o escudo também, né? Que é bem forte. Mano, se a Ashe passasse sozinha aqui... É pedir muito a Ashe passar sozinha aqui pra... Pra dar uma hordadinha no dragão. Assim. É pedir muito. Fazer um bluzinho aqui, né não, Seju? Olha lá. Olha quem eu falei aí, ó. Bora, bora, Seju! Me ajuda, Seju! Não me abandona, Seju! Tu não é ele, Seju. Boa! Beleza, matei o meu. Vai, Seju, mata o seu. Mata o seu, Seju! Você mata o seu, Seju! Você não mata o seu, Seju? Mata o seu, Seju! Você consegue, Seju! Nossa! A Seju não consegue. Nossa! A Seju de novo deu aquela hesitada, mano. A Ashe me ultou e ela andou pra trás, tá? Aí ela saiu correndo, ela fugiu. Aí ela viu que a Tentorou, ela voltou. Aí já era tarde demais, né? Aí eu já tinha ido de berço. Caraca, mano. A ult da Ashe me pegou. A minha ult pegou a dela. Só que eu fiquei parado. Fiquei ultado. Opa, opa! Vai, Samirinha. Estoura todo mundo. Boa, Samirinha. Boa. Complicado é que o jungle dos caras tá vivo, né? Eles podem tentar fazer esse treco aqui, cara. Mano, nosso próximo item, cara. Eu preciso de um item que ajude a, mano, deletar os caras, velho. Eu acho que eu vou fazer... Poco do Horizonte, né, mano? É Poco do Horizonte o nome? Poco do Horizonte. Esse item aqui é roubado, mano. Esse item é roubado. Vai ajudar a dar um dano legal, mano. Eu quero chegar lá. Tô chegando nessa briga aí, rapaziada. Eu quero é luta, mano. Ganhar ou perder não importa. O que importa é eu pegar a kill pro vídeo, mano. O que importa é a kill pro vídeo, cara. Essa é a verdade. Largar uma wardzinha ali. O cara parece que deu uma guivada, né? É, deram uma guivada. Mesmo com o jungle nosso estando morto, eles foram obrigados a recuar, né? Ainda bem, porque a Ashe tava off também. Olha a ult da Ashe de novo passando. A Ashe tava off não, né? A Morgana tava off. Tomar cuidado. Pouquinho de cuidado, de leve, né? Tá tendo uma briga ali. Tá rolando uma briga ali. Bora lá, bora lá ajudar nossos companheiros. Ult em todo mundo. Puxei. Nossa, foi deletado no ult, mano. Deletei mais um. Deletei mais um. Silas chegou agora. Calma, esse Silas é corajoso. Toma. Caraca, deu um dano nela, hein? Eu pego. Boa. Toma, toma. Toma, 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 Brown. Boa, rapaziada. Ih, a Samira foi, hein? A Samira foi. Ih, matou todo mundo. Fechou o jogo. Ai, calma, calma. Tanquei. Nossa, tô vivo. GG, GG. Ui, 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 ui. Dá pra... Caraca, que jogo caótico. Que fim de jogo nada a ver, né, mano? O mundão criou coragem ali, ó. Tancou pra nós. Tancou todo mundo. Mas foi lá. Meteu-lhe um ult. Tacou-lhe um quê? Sumiu com os caras e nós ganhou o jogo. Então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Infelizmente, esse jogo não deu pra tiltar os caras no chat, porque realmente não sabia nenhuma frase do Varus aqui, mas pelo menos a gente pegou bastante kill e vocês viram aqui que essa build é bem da hora, mano. Se você acerta o seu ult e acerta a sua flecha, o cara é deletado. Então já deixa seu gostei e se inscreve no canal que isso me ajuda muito. Mais um vídeo do Biosita aqui pra vocês. Dessa vez, tiltando os bandindim. Valeu, falou e tamo junto. Tchau. 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 Tchau.